O que é, Elisa? Quase morri. Professor, fala o professor. Fala, Luan. Você não fala. Ah, isso que a professora deixou, não é? Tô esperando eu deixar. É livro didático, prof? Não! É livro didático. Olha, força. Tô esperando a professora deixar. Prof, eu vou lá, tô falando com você. Ela tá me ignorando. Pronto. Tô ficando triste. Esse gelo foi bonito. Eu tô esperando você me perguntar. Não, porque ela tá esperando você. Eu posso falar uma coisa. Eu perguntei se eu posso falar uma coisa. O pote. Gente, vocês não vão acreditar. O quê? A Olivia ganhou na trilha. Poxa, como assim? Na trilha, lembra? De quinta, do professor Marcos? Ah, sim. Ué, porque eu soubeis sete verbos. Depois que acabou. Pessoal, então vamos lá. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos ver jogos de regras. Nesta última unidade, nós iremos trabalhar jogos. Inclusive, em nossa próxima aula, eu trarei para vocês o livro, na realidade, o livro didático que trará para vocês é a parte teórica do jogo Mancala. Vocês se lembram do ano passado que nós confeccionamos em artes o jogo Mancala? Com a catinha de ovos, com os carocinhos de pipoca, onde vocês jogaram. Sim, na verdade, quando eu estava lá no livro, eu também fiz isso. Eu não lembro como que era o jogo, mas eu lembro do dia. Isso, então. Vocês vão resgatar este jogo. Eu lembro do dia. Na forma teórica, na próxima aula. Agora, observem as imagens aqui da página 46. São jogos de regra. Quais jogos desses vocês já conhecem? Xadrez, futebol, basquete e todos. Vocês conhecem todos. Muito bem. Quais desses vocês praticam? Xadrez, xadrez. O que faz muito bom? Xadrez, xadrez. Eu já tentei jogar xadrez, só que isso não é isso. Eu gosto de todos, eu já gosto de xadrez. Prova, em que página? Assim, aqui em 46, é como dizem. Eu sou de quais desses jogos vocês gostariam de praticar? Xadrez. Xadrez. Xadrez, futebol. Eu já joguei basquete. Eu tentei a três de pinca. Eu queria... Nenhum, professora. Eu gostaria de praticar futebol. Só que minha mãe não deixe, porque ela fala que é coisa assim. Você gostaria de jogar futebol? Não. Sua mãe é machista. É mesmo. Olívia. Machista. Você gostaria de jogar futebol? Não, eu sou uma ruim. Eu tentei jogar uma vez. Eu também. Eu não sei jogar. Se eu fosse boa, eu jogaria. Eu também. Eu joguei já. Eu já joguei. Eu já joguei. Já fiz. Só que prof... Eu ganhei o... Sim. O quê? As regras estão... Na página 47, existe a explicação das regras do jogo do futebol, do basquete em cadeiras de rodas. O que é o jogo do futebol? É um jogo do futebol. É um jogo do futebol. Pra mim, quando eu vejo alguém numa cadeira de rodas, eu falo, olha, o cara tá dirigindo uma Ferrari. Porque, pelo amor de Deus, você vai fazer uma corrida com o cara e você perde. Aham. Quem que tá jogando, né? Então, observem lá, página 47, basquete em cadeira de rodas, cinco atletas em cada equipe, a quadra é o padrão olímpico, não tem alteração, a sexta, olha só, a altura média de um jogador é de 1,72 e observe que um jogador cadeirante, ele com os braços esticados, pra tentar lançar a bola, ele alcança a marca da altura de um jogador apenas de pé, em posição de jogo. Sim, mas é muito maior a dificuldade de um cadeirante para acertar a bola ao sexto do que de um jogador. Ô, professor, aqui tem que ver, porque assim, jogadores que jogam na cadeira de rodas, eles jogam com outros jogadores que jogam na cadeira de rodas. Sim, claro, sim, mas o que nós estamos vendo aqui é que os padrões da quadra não se alteram. João, você me perguntou alguma coisa? Sim, eu tenho que fazer. 47. Então, as regras. O jogador deve ficar, arremessar ou passar a bola a cada dois toques dados na cadeira. Então, ele dá dois toques na cadeira e tem que ficar a bola no chão. Ele não pode colocar a bola no colo, ele pode andar, mover a cadeira para avançar. Cada equipe tem 24 S's para fazer um arremesso. Esses 24 S's significa 24 segundos, tá? Então, a cada 24 segundos, um arremesso tem que ser feito na sexta. Acertando ou não, a cada 24 segundos precisa fazer este arremesso. Se não, existe a punição, a falta, né? E a duração do jogo é 4 quartos de 10 minutos cada um. Então, quer dizer que o tempo total é de 4 tempos. Cada tempo tem 10 minutos de duração. Então, 40 minutos de jogo? Um arremesso dividido em 4 partes, 4 quartos. Na classificação funcional, os atletas são avaliados conforme o comprometimento físico-motor em uma escala de 1 a 4,5. Quanto maior for a deficiência, menor a classe. A soma desses números na equipe de 5 pessoas não pode ultrapassar 14. Então, quer dizer que quanto maior a deficiência, menor a numeração que ele vai obter. Se todos os jogadores obtiverem a pontuação 4,5, significa que a deficiência não é tão aguda assim. Então, é determinado que é classificado como um time forte, né? Para jogar com outra equipe de cadeirantes, por exemplo, que tem pessoas com maiores deficiências. Por isso que a pontuação não pode avançar 14. Por quê? Se você tem 5 competidores e cada um tem o grau leve de deficiência, 4,5, vai passar de 20 pontos. Então, uma equipe que tem qualidade de jogar, diferente de uma outra equipe, por exemplo, que tem a limitação pontuada de 14 pontos, que é um número maior, um grau maior da deficiência. Curiosidades. Por que as cadeiras são denominadas Ferrari? Porque elas são muito altas e elas andam muito rápido, as cadeiras de hora. Não. Porque elas são muito altas e elas andam muito rápido, as cadeiras de hora. Porque elas são mais de 5 milhas de basquete. Não. Porque elas são muito raras. Pelo valor que elas custam e pelo pouco tempo de duração. Observem lá. Elas custam 5 mil dólares. Oi? E duram apenas seis meses. Depois de seis meses, elas precisam ser trocadas. Por isso que são chamadas de Ferrari. Ferrari não é um carro caro. Que poucos têm. Só tem quem realmente tem dinheiro. Então, por isso que elas são comparadas da Ferrari. Que são caras e têm pouco tempo de duração. Por quê? Porque a prática e o jogo é muito. Eles se esforçam muito. Então, a cadeira, ela tem que trabalhar muito ali e não suporta. Apenas seis meses a vida é útil dela. É só em segurança melhor olhar o chão. Não olha o chão, meu Deus do céu. O que é que é? Olha o Henrico. É o Henrico? Eu mandei faz tempo. Ok. Então, vamos lá na página 48, responder os exercícios. Interpretativo, de acordo com as informações que nós acabamos de comentar. A qual esporte as informações se referem? Basquete. 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 Basquete de cadeirante. Basquete dos cadeiros de rodas. Basquete praticado por cadeirantes. Ou seja, basquete de cadeirantes de rodas é mais fácil, mais prático. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu quero resumir mais que o resumo do resumo. Ela não é do estilo que gosta de uma parada. Ela é do estilo que gosta de uma letra. Sim, cara. Só uma letra e agrafar, ó. Eita, muito grande. Então, exercício 2. Eu também estou ouvindo. ao jogo... Jogo de basquete de cadeirantes. Para que final da sala? Cadu. Certo? Sim. Eu posso escrever só basquete para cadeirantes? Pode. Kicar é o mesmo que... A bola bater no chão e pular para cima. A bola ser lançada na cesta. A bola ser pega... A bola bater no chão e pular para cima. Como? A bola bater no chão e pular para cima. Isso mesmo. A bola bater no chão e pular para cima. Exercício 4. Qual é a regra sobre a posse de bola? Você tem que ficar com a bola, tipo, num tempo dentro de 24 segundos. E o que o jogador deve fazer nesse intervalo? É... Lançar... Lançar para alguém ou arremessar para cesta. Elisa, o volume. Então, lá. O jogador... O jogador... Só um minutinho. Vou ter que... Pronto, eu vou colocar assim. O jogador só pode ficar com a... Não, o jogador deve ficar com a bola por apenas 24 minutos. Segundo. Não. 24 segundos. A cada 24 segundos, vai que ele tem que ficar com a bola, dois tempos, a cada 24 segundos. Ele tem que fazer um arremesso na cesta. Eu sei que tem alguém faltando. Ah, como que é uma... Quer uma vez? Ela disse que sabe que tem alguém faltando, alguma coisa assim. Elisa, eu escutei isso. Depois não escutei mais nada. Muita gente faltando. Verdade. Então, a cada dois toques que o cadeirante dá na cadeira, roda, se movimenta para que a cadeira avance, ele tem que ficar a bola, arremessar ou passar a bola para alguém. Certo? E cada equipe... Ele deve arremessar 24 segundos para fazer um arremesso. Então, a cada 24 segundos, eles precisam arremessar ao alvo, ao cesto, né? Minha mão fica toda suja. Como é a quadra? Uma quadra, normal. Não muda nada. Como é a quadra? A quadra tem alteração? Como é a quadra? Garrafão, linha 3. Linha 3. Não, eu acho que eu vou escrever essa intenção. Linha 3. Garrafão, hora de... 28 metros de altura. A quadra segue os padrões dos jogadores, eu acho. Isso mesmo, ela segue os padrões olímpicos. É uma quadra normal. Tamanho da bola, tamanho do... Ok. Quais são as características da cadeira de rodas utilizada? Parece uma... É a chamada de Ferrari. A chamada de Ferrari. 5 mil dólares. Observem ali... Ela não tem preço. Agora nós estamos falando do valor... Ela não tem preço. ...comercial da cadeira. Nós estamos falando das regras, das normatizações para que a cadeira seja considerada. Encosto, encosto, ela tem... E características para a cadeira de rodas? Encosto baixo permite... Para permitir mais movimento de tronco. Rodas inclinadas para... Inclinadas para fornecer mais estabilidade. Nossa, muito bom. Proteção para perna e pés. Isso. E elas não têm freios. É. Isso mesmo. Isso está certinho, Olivia. Literalmente. Elas não têm freios. Tá, mas eu não vou escrever isso. Ué, para que teria freios? Para freio? Ué, vai que... O que mais seria? Vai que ele está no meio da rua, daí a cadeira dele começa a andar do nada. Mas essa cadeira não é para andar do nada. Não, mas se ele estiver andando na rua. E se estiver? É, se preconceituou. A cadeira dele sair andando do nada no meio do jogo. Se você quiser sair na rua, ele vai durar só, tipo, um minuto. Porque tem pedra. A cadeira dele sair, anda... Tipo, sai da quadra dele, vai para a rua, daí ele... É. Só se alguma bruxa estiver na quadra. Verdade. Só se tiver uma bruxa na quadra. Ou talvez um trapaceiro que jogue uma, sei lá, uma pedra para ele cair. Ou coisas do tipo. Ninguém vai achar uma pedra numa quadra de baixa. É, Olivia. Ué, isso é quadra para a perna, ué. Se tiver pedra, a corda para a perna. A pessoa pegou a pedra. A sua carteira de rodas utilizada? Uma cadeira de rodas. Uau! Ok. Uau! Cinco minutinhos, vocês conseguem concluir. Paraímos para a página quarenta e nove. Uma cadeira de rodas específicas. Pronto. Pegado. Você salvou o mundo. Só que não. De nada, de nada. Uau! Pronto, última página para acabar. Pode apagar, professora. É só vocês usarem as respostas abreviadas que vocês podem apagar. Uau, toma, mede uma resposta. É, o meu negócio ficou assim. Basquete de cadeira antes, a bola bater no chão e pôr para cima. Ele deve arremessar a cada 24 segundos, uma quadra, uma cadeira de rodas específicas. Estou em bola. Que lindo. Estou em cada. Para qual que é a altura da cadeira? Alta. Eu acho. A cadeira de basquete. Sim, para a dica. Tá, regras. Posso ir de volta. Não tem nada não. Não tem regras, nem curiosidades, nem equipamentos. Pronto, qual que é o tamanho da cadeira? Onde que está escrito o tamanho? Não, não está escrito o tamanho. Está escrito as normatizações para que ela seja considerada uma cadeira de jogo de basquete. A cadeira tem um custo baixo. Pronto, eu já volto. Tá, eu achei o tamanho da cadeira. Isso que eu tento transformar isso aqui em centímetros. Legal. Eu descubro a cura dele. Super Mario. Incrível. Quais são? Professora, a sete é pessoal? Me fala aqui. Quais são as curiosidades sobre as cadeiras? Não, não é pessoal. Porque nós lemos lá na minha opinião que nós não imaginávamos que ela seria considerada como uma Ferrari. A dez é? A dez é pessoal. É até porque está escrito em sua opinião, né? Ainda não seria pessoal. Em sua opinião? Você vai dar a sua opinião? É, eu sei. A gente vai dar na dez. Pode limpar a tela, já que vocês já estão lá na página 49? Por mim pode, como eu já disse. Alguém mais? Eu estava falando. Todos já fizeram. Olivia, o que vocês já fizeram? Pois é, eu acordei sobre a cadeira, eu assisti uma Ferrari. Nada. Estou copiando. Eu estou indo para a página 49. Ela é comparada a uma Ferrari, pronto. Estou copiando. Ainda achei muito grande. Estou indo para a página 49. Ótimo. Alguém Ferrari. Vocês fizeram a tarefa de matemática, que é para amanhã? Não tem a página ainda. Ainda não. Daqui a pouco, acho que eu vou trazer o Lu aqui. Vai que fica quieta, resolve os problemas? Peraí, qual é a altura da tabela? Ah, calma aí, acho que eu acho que eu sei onde está. Todo mundo leu errado? É. A tabela está falando da tabela da cesta, que tem 3,0 metros. Eu jurava que eu tinha ido cadeira. Eu também. Posso fazer, Marcos, a limpeza da tela? Eu estou copiando ainda. Não termina. Quando você terminar, você me avisa, por favor. Tá tabela. Estou copiando uma certa coisa muito grande. A galera tem gosto mágico, provavelmente melhor do momento de troço. Tá, não achei. Eu não quero esse textão de novo. Por que não? Porque mais seria além da preguiça. Vem, professora. Não pode ter preguiça. Mas eu tenho, vou fazer o quê? Prof, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou. Sim, mamãe. Tá, aqui não dá. Aqui não dá. Eu acho. Não está em lugar nenhum. O que permite, dá 6. Está escrito o negócio aqui da boa. Não dá tabela. Agora, página 47, daí, olha lá, se o tamanho da 6, eu acho que eu vou lá. Não faz sentido o apelido dela ser Ferrari, porque Ferrari não custa 6 mil. Não, mas a questão é o valor que ela custa, né? Os dois são caros, então eu podia comparar com o iPhone 11. Caro também. Ou com o iPhone 12, você já virou o dinheiro. Mas o iPhone 11, você não sobe sobre o iPhone 11 e se locomove. A cadeira te leva, né? Ela é rápida. Ah, mas eu estava falando sobre... Ué, professor, eu estava falando sobre o preço. Preço, durabilidade e agilidade. Qualquer coisa. Ok, Marcos. O iPhone oferece. Se eu quiser, eu posso ir em cima de um iPhone. Só não posso locomover ele. Com certeza, você vai mesmo. Prof, olha o chat. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Babel. Sim. Meu Deus, eu nunca vou achar esse negócio da tabela. Se você achou, alguém me ajuda? O que? Qual é a barata? Uma dica, onde está? A tabela. Na página 45. Professora, já pode ir para 45. Ah, já agora é de zero. E daí vai ter tabela sexta. Daí vai ter sexta. Daí vai ter tamanho. Pronto. Ok. Ah! Meu Deus, eu me sinto muito boa. Ok, Marcos. Estão em proteção. Alguém aí? Sim, Olívio. Você está em silêncio. Isso é meio normal, mas acontece. Ai, ai. Tá, prof. Prof, a palavra deve. Em que modo verbal está conjugado? Oi? Oi? A palavra deve. Em que modo verbal está conjugado? Então, se é um jogo, o jogo tem regras. Se tem regras, tem o quê? Quartos, quartos. Quarta, 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 quarta. A professora é como é a simatura da tabela? Não tem altura da tabela. Professor, o que é uma atleta? É a Delta da sexta. Posso limpar, Marcos? Pode, Crphr. Ok. Quizou. Professor, o que é uma atleta para... de modo imperativo? Professora, o que é um atleta paraolímpico? Ai, meu Deus, eu posso não. Paraolímpico, Eloá, é um atleta que tem dificuldades, que ele é cadeirante ou que ele tem alguma deficiência. Por exemplo, existem atletadores que são paraolímpicos porque nadam e não têm os braços. É bom, é minha opinião, né? Então eu posso escrever aqui em minha opinião. Em minha opinião, eles não precisam de característica nenhuma. Pode ser qualquer pessoa que atora que é um paraolímpico. Ai, minhas pernas. Como não? É a minha opinião. Cadeirante, ele não tem a mobilidade para ser que ele para envolver. Ele precisa de força nos braços para o atleta e o impulso da cadeira. É a minha opinião. Tudo bem, não é o ar. Mas está escrito em sua opinião e eu não posso botar a minha opinião aqui? Desde que ela esteja correta. Sua opinião tem que estar correta. Minha opinião tem que estar correta. Quais são as curiosidades sobre esta cadeira? É uma chamada de Ferrari. Ela é chamada de Ferrari pelo... É uma chamada de Ferrari. A uma... As cadeiras... Ferrari? A uma Ferrari. Certo. A minha não tem feio, ela só... Por causa do seu preço. ...mêses. Isso. Qual é a altura da tabela? 3 metros e 5 centímetros... É, 3 metros e 5 centímetros. Isso aí. De que forma o atleta cadeirante alcança a altura de 1,72? A minha não... É... Ao esticar o braço, certo? Ele alcança a altura normal de um jogador. Pode fazer a Luísa agora? Pode. O exercício 10 é uma resposta pessoal, como diz Eloá. Na sua opinião, desde que a sua opinião esteja condizente com o... Não, não precisa. Certo? Tápis na mão. Verbo no imperativo, afirmativo e negativo. Releia este trecho. O jogador deve quitar, arremessar ou passar a bola a cada dois toques dados na cadeira. Meu Deus, que neguei! Imprime a forma verbal destacada, deve, é uma expressão, é um sentimento ou é uma ação do personagem? Oi, eu... Instrução. Oi, que pedidinha! Eu não consigo ver, meu amor. Que pouco! Eu acho que era muito caro. Ai, eu vou te olhando, eu quero pra mim. Ai, que chato, eu não vou conseguir ver ele. Ai, tem que saber, mãe. Oi, minha mãe. É... É rico. Olha, ela tá aparecendo aquelas bonecas de pão. Eu não vou conseguir ver, mãe. Marcos, eu não entendi o que você perguntou. É a instrução, a resposta. Isso mesmo, a resposta é a instrução. E qual é o modo verbal? Ele está dando uma instrução, ele está impondo uma regra. Ele está determinando algo. Que modo verbal é esse? Qual é o modo verbal? Quê? Desculpa. É modo imperativo. Isso mesmo, modo verbal e imperativo. Ai, menina! Que cachorra não atingiu nada. Olha, eu estava acalando o colo. Ela comitou nem mim. Eu não fiquei nada feliz. Mas é muito fofa. Aham. Eu vi ela, só queria dar resposta. Ninguém me escutava. Tipo, é tanta fofura aqui. É muito fofa. Você fala assim. Eu não quero falar de nada. Eu quero falar, todo mundo fala por cima. Alguma dúvida? Não, professora. Não, eu vou terminar de responder a 10. Não deixem de fazer a aula extra, tá? As atividades. Quem já terminou isso? Não fala isso, não fala isso. Deixa eu ver. As atividades avaliativas, tragam, enviem para o colégio para que eu possa fazer a correção e acrescentar as notas do quarto bimestre. João, você me deu tchau? Tá, mas é que é até que página. Aqui o Marcos, no começo da aula, falou que era até... 49. É, 49. Entendi, acabamos a 49. Então, tchau, pronto. Beijos, até amanhã. A senhora está na resposta da... O meu, do nada. Eu não sei porquê, mas não é a primeira vez que isso está acontecendo hoje. Ontem, na aula de inglês, eu passei o botão em cima de ligar a câmera e ligou a câmera. Eu não apertei. E agora, eu passei o botão... Sabe aquele xizinho ali em cima, aquele xizinho vermelho? Igual de novo, apareceu a informação. Sim. Eu passei o mouse em cima dele e saiu como se eu tivesse apertado. Que coisa, né? Ai, tchau, mano. Tchau, prof. Até amanhã. Meu Deus do céu, a resposta da A e da B, não é? Até. A resposta da A e da B. Meu Deus, vai todo mundo embora, ninguém vai me responder. Professora, a resposta da A e da B. Está na sua tela. Está. Deixa eu olhar. Ah, tá. Modo imperativo. Pronto, não precisa do verbal. Ninguém precisa do verbal, ele é inútil. Tchau, professora. Até amanhã. Até, bye. Tchau, pro. Tchau, tchau. Cadu, conseguiu fazer? É, mais ou menos, porque o meu...